Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN Coruja no dia de hoje, dia 4 de outubro, o dia da borboleta, dia do avestruz e também o dia do coelho. E, por enquanto, não veio, né? Vamos ver se a gente dá um talinho agora na paz da tarde, né? Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí da minha grande amiga Sol, aí da banca Águia Real, que é aquela banca que você tem a oportunidade de julgar o terno de dezena e o duque de dezena na esquerda meia-direita, beleza? Então vamos lá, as viradinhas. Aqui, ó, deu galo na cabeça, então, ó, 964 do leão, 967 do macaco, 925 do carneiro, 933 da cobra. Fica ligado aí que começou a dar centenas de nascimento, né? 465 do macaco, 265 do macaco, 110 do burro, 918 do cachorro, 043 do cavalo, 310 do burro, 963 do leão, aqui, ó, 963 do leão, 865 do macaco, 964, ó, 964, aí do leão, 913 da borboleta, 232 do camelo, 477 do peru, 217 do cachorro, 914 da borboleta, 912 do burro, 235 da cobra. Então, ó, de acordo com os resultados, eu vou de 14 do borboleta, 98 da vaca, 54 do gato, 32 do camelo, 44 do cavalo. Então, ó, borboleta, vaca, gato, camelo e cavalo. E, essas daí são as centenas. Acho que eu vou arriscar de 913 a 916, e vou arriscar também de 953 a 956. Talvez seja uma dupla boa pra julgar agora na parte da tarde, gato e borboleta. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 0914 aí da borboleta, 0498 aí da vaca, 0954 do gato, 1132 do camelo, 6044 do cavalo. Beleza? Vamos ver se a gente dá um talinho bom agora. Então, uma da dupla que eu vou julgar agora vai ser gato e borboleta. Quem sabe? É isso? Então, ó, forte abraço a todos aí e...